Música Terça-feira, 17 de janeiro, é a altura de falarmos aqui um bocadinho de mercado, o que é que temos aqui? Lua Brito vai ser reforço do Futebol Clube do Porto, o Futebol Clube do Porto e o Fluminense chegaram a acordo e o avançado de 20 anos vai então reforçar a equipa B do Futebol Clube do Porto época e meia, portanto vai haver tempo para perceber se isto é jogador que interessa aos dragões ou não, 4 milhões e meio por este negócio. Saltando para o Benfica, o jornal Record garante que os encarnados vão contratar Hugo Souza, jovem guarda-redes do Flamengo, é uma notícia que também foi avançada no Brasil, haverá já um princípio mais ou menos de entendimento entre o Benfica e a equipa orientada por Vítor Pereira. O guarda-redes aparentemente não conta para o treinador e vai então ser emprestado ou vendido e o Benfica aparece aqui para tentar esta contratação. Vem no fundo para ser o suplente de Vlacodimos numa altura em que o jornal Record também garante que Elton Leite vai sair para o Alany Aspor, guarda-redes, que chegou a ser a certa altura titular na equipa do Benfica, tem 32 anos, foi contratado ao Boa Vista há uns anos, nunca se conseguiu impor, ganhou ali por momentos a titularidade ao Vlacodimos, mas pois rapidamente a perdeu e agora tem sido constantemente suplente. Ele chegou em Agosto de 2020, fez 34 jogos na equipa do Benfica. O Alany Aspor garante então a contratação do guarda-redes em definitivo. Não sei se o Benfica vai receber aqui alguma verba ou se será aqui alguma rescisão com o Benfica a manter parte do passe, não sabemos. O Alany Aspor era onde estava o Marafona, o guarda-redes que agora está no Passos de Ferreira. No Sporting, numa altura em que os jornais avançam, os jornais nacionais avançam que há confiança em manter Pedro Porro e que o Tottenham não está perto dos 45 milhões da cláusula de rescisão do lateral espanhol. Ainda assim, são apontados aqui alguns nomes para eventualmente suceder ao Pedro Porro. O principal é Sacha Boye, o lateral-direito franco-camarones que joga no Galatasaray. O Sporting está a ser também associado a Max Aarons, do Norwich, na 2ª Liga Inglesa e também Paul Lirola, espanhol, que está no Elche emprestado pelo Marsella. Isto se o Pedro Porro sair, o que não parece muito provável. Agora, vamos passar aqui um tempinho no Minho, nomeadamente em Vizela, porque primeiro, o Clerc Bruges está a negociar com o Vizela a contratação de Ivanilde Fernandes já neste mercado de janeiro. Ora, o Ivanilde Fernandes é peça fundamental na equipa de Vizela, já o é há algum tempo, já no ano passado era titular indiscutível. O Clerc Bruges está disposto a pagar para ter o Defesa, eu acho que ela é Internacional Português Sub-21, não tenho a certeza, mas vamos acreditar que é a defesa de 26 anos, formado no Sporting. Vamos ver, o Vizela não quer vender o jogador, mas se a proposta chegar ali a valores interessantes, pode haver mesmo essa venda. O Vizela que oficializou a saída de Carlos Isaac, o lateral direito rumou ao Albacete, foi um jogador que já tinha chegado ao Vizela no início da temporada, era para ser o titular, mas depois teve ali uma lesão, o Tomás Silva fez muito bem a função no início, agora o Igor Julião tem aparentemente o lugar ganho, tem apenas 343 minutos, saiu de forma definitiva rumo ao Albacete de Espanha. Ainda no Vizela dois reforços, um já é oficial do outro, ainda não é, vamos ver se nas próximas horas vai ser. O primeiro é Matias Lacava, é um avançado de 20 anos que estava no tom dela na última temporada e meio e agora vai representar o Vizela por empréstimo, o empréstimo vem do Academia Puerto Cabello, é um jogador venezuelano que ao serviço do Vizela na 2ª Liga esta temporada tem um golo, ou teve um golo e duas assistências, eu disse que ele é avançado mas ele é mais extremo, portanto estes números também explicam-se um bocadinho por aí. Não temos bem noção se há algum tipo de opção de compra, o Tom dela encerrou o contrato de empréstimo aparentemente, não temos bem noção o que é que está aqui incluído, mas aquilo que sabemos é que o jogador já foi oficializado no Vizela. O outro jogador que aparentemente vai ser oficializado nas próximas horas é Pedro Ortiz, falamos de um jogador que chega por empréstimo do Sevilha, é um homem de meio campo, fez apenas um jogo nesta temporada, ainda assim um jogo na equipa principal do Sevilha e agora vai então ser emprestado ao Vizela para a 2ª metade da temporada. Lá por fora três coisinhas muito rápidas, vamos começar aqui com o Matheus Nunes, a imprensa inglesa avança que o Internacional Português interessa e muito ao Liverpool, o Liverpool que também foi associado ao Rubem Neves, são constantes os... É até estranho como é que o Rubem Neves, por exemplo, ainda não saiu do Wolverhampton. Seja como for, agora aparece aqui o nome de Matheus Nunes, é um jogador que chegou ao Wolverhampton no início da temporada e sabemos que o Liverpool vai perder em princípio dois jogadores em final de contrato, o Navi Keita e o Oxlade Chamberlain. E aparece aqui o Matheus Nunes, claro, e até é uma informação lançada pelo próprio Fabrício Romano, que o Liverpool no verão não vai deixar passar sem atacar o Matheus Nunes e nós cá estaremos no verão para abordar essa situação. Depois, falamos de Paulo Sousa, está a ser apontado como o mais provável sucessor de Davide Nicola no Salernitana. O Salernitana despediu recentemente o treinador e está à procura técnico e o Paulo Sousa, como sabemos, está sem clube desde que deixou o Flamengo em junho de 2022. Também já tinha sido associado recentemente à seleção do Equador e, portanto, agora é associado ao Salernitana, Paulo Sousa, que já passou por vários clubes, o Leicester, o Bordeus, o Basileia, a seleção da Polónia, entre outros. Brilhou em Itália, se bem se recorda, ao serviço da Juventus, não estou a dizer mal, exatamente. Foi também treinador da Fiorentina. Vamos ver se regressa então a Itália. Bem, a carreira do Paulo Sousa tem aqui tantos clubes que eu até me baralhei. Suancy, Leicester, Maccabi, Tel Aviv, Bordeus, Tianjin, Basileia, selecionador da Polónia, Flamengo, Fiorentina. Bem, nossa senhora, já andou por todo o lado. Ora bem, para fechar, vamos aqui a uma contratação na Premier League. O Bornhaus, atual 17º classificado da Premier League, garantiu a contratação de Dango Watara, de 20 anos, um jogador que pertencia ao Lorient Internacional do Burkina Faso, aparentemente. É um jogador que vinha estando em destaque na Ligue 1 e assinou por cerca de 22 milhões de euros. O jogador vai viajar para a Inglaterra, provavelmente, hoje, terça-feira, e vai, provavelmente, ser apresentado amanhã. Falamos de um jogador que, no Lorient, esta temporada, ele tem apenas 20 anos, portanto, é ainda bastante jovem. Este ano, no Lorient, já leva, ou já levava, nada mais, nada menos, que 6 golos e 5 assistências em 18 jogos. Portanto, nada mal para um jogador de 20 anos, que agora dá o salto, então, para a Premier League. Ora bem, estamos, então, conversados, já se sabe. Siga-nos nas redes sociais. Isto tudo está em 00.pt. O meu nome é Igor Gonçalves e, sim, o mercado é a minha parte favorita do futuro.